Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos E nós encerramos esta edição do Rádio Fatos com a participação de Alamar Regis. Eu fiquei impressionado com a cara da presidente Dilma Rousseff em dar um jeitinho para colocar culpas sobre os roubos da Petrobras no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, como pode uma presidente da república partir para recursos desse nível? Eu não consigo entender que visão que a presidente Dilma e o pessoal do PT têm da inteligência do povo brasileiro. Ou melhor, eu sei qual a visão que eles têm da inteligência de alguns milhões de brasileiros, por sinal muitos. Só que tem muitos outros milhões que têm algum cérebro dentro da cabeça. O Dilma não dá para culpar Getúlio Vargas, não? Ou melhor, que tal culpar Dom Pedro I ou Pedro Alvarez Cabral? Eu sei que essas ideias nem sempre são da própria presidente. São dos tais assessores. E eu imagino o nível que deve ter esse monte de assessores que ela tem e que dão pitaco em tudo. Mas aí eu pergunto a essa assessoria, onde muitos odeiam os militares. Não seria melhor e mais estratégico ter botado a culpa nos governos militares? Afinal de contas, o Fernando Henrique é também um homem de esquerda. Assim como o seu PSDB. Daí seria muito mais conveniente culpar a tal direita, Dilma. Gente, que absurdo. Vejam bem. Eu não estou querendo dizer que antes do governo do PT não havia corrupção. Porque este é um mal que vem de muito tempo. Inclusive não venha alguém querer me dizer que mesmo nos dias de hoje corrupção só existe entre os governantes do PT. Porque há também em municípios e estados governados pelo PSDB, PMDB, PTB e vários outros P's. Porque a pouca vergonha está onde está o homem. Jamais vou adotar aqui um discurso ridículo de que a ladroagem da corrupção ocorre apenas em um partido. Mas convido as pessoas ao raciocínio, ao mesmo tempo em que convido a presidente Dilma ao se mancou. Vamos que tenha tido sim corrupção na Petrobras no tempo do Fernando Henrique. O que não duvido. Assim como não duvido que tenha tido nos demais governos anteriores, já que ali sempre rolou muito dinheiro. Será que o fato de ter ocorrido corrupção num governo de 15 anos atrás justificaria então o PT manter a roubalheira tão grande e gigantesca durante estes 12 anos de governo seu, sem tomar providência nenhuma? Gente, são 12 anos de governo do PT. Ou seja, o PT comandando e dando ordens a Petrobras. Continuemos a raciocinar. Se numa empresinha qualquer, um sistema simples de contabilidade e controle de estoque, consegue detectar facilmente os desvios e os roubos de pequenas quantias, como alguém pode fingir que não sabia dos roubos da Petrobras? Todos gigantescos que hoje já se fala terem ultrapassado a 100 bilhões de dólares não ter sido percebidos? Só pode ser piada e subestima a inteligência da população. E tem outro detalhe que eu falo de cátedra. A Petrobras sempre foi muito eficiente também no seu sistema de informatização. Sempre teve os melhores computadores do mundo e sempre remunerou muito bem os seus profissionais de informática, entre programadores e colegas analistas de sistemas, daí atraindo naturalmente os melhores do mercado. E tem outra coisa que o povo não sabe e que eu, como profissional da área, faço questão de informar. Nos centros de processamento de dados da Petrobras, sempre foram desenvolvidos sistemas da mais alta complexidade em termos de informática. Daí, a necessidade de ter gente boa nos seus computadores. Contabilidade e controle de estoque são sisteminhas bestas, gente. E verdadeiro beabá para qualquer programador de computador. Eu digo isto porque eu sei fazer. Portanto, não teria como a Petrobras ser roubada durante todos estes anos sem que fosse com a conivência da sua diretoria, obviamente com o consentimento de quem os pôs lá. Presidente Dilma, tem muito brasileiro desinformado. Mas pense antes de abrir a boca, porque nem todo brasileiro é burro.